Olá amigos, estamos aqui hoje com mais um dia de ideia da família Paz, estamos agora em canoa quebrada, é, canoa quebrada, estamos aqui agora pela rua, pela rua, pela rua, fica aqui a pouco mais, vamos lá na praia, é, dia bem acalorado, tem que o braço, cala Música Música Estamos deslizando as falagens de caloa quebrada. Música 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 Música